E aí Meu Deus do céu Simplesmente Não deixa eu filmar cara Não filmei Deve ter visto o vídeo Eita lê Põe para carregar Aí tem laqueçante Aí tá jogando, pra ver se ela nem joga um moleque É fácil mano Otro Tá cheio Tem aqueça Rôde um nível de ruptura Tá fechando Tá caseira Põe para carregar Aí tem aqueça Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fante de resposta em espera. Ajustando. Atirador abatido. Atingido. Atirador abatido. Atirador abatido. Atimar. Ameaça neutralizada. O que é isso? 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 O que é isso?